E aí rapaziada, que boa pra nós? Carro milhão hein? Deixa eu ver essa aí Sai não véi Caralho, fica dois dias aqui agora Fica muito Sem o filtro molequinha Só vai Não entra pra quem né parça? Olha Na vera Aí sim A oportunidade é passar Passei Passei E aí boa Vê o negócio da caixa Passei Passei Tá ligado né? Espero que não chova hein? Espero que não chova A abertura entrou lá? Entrou lá? Entrou lá Oi? Sei lá Sei lá Que é esse doido Bora Bora fi Na hora? Na hora